Olha o feitiço, olha a bruxinha tentando enfeitiçar o super, mas aqui é o super né, impossível, ó Salve pro canal Clipes do Super, do nosso Tá que pariu, que demora pra abrir esse jogo, mano, vai tomar no rabo Xande, reage a cena de introdução de O Senhor dos Anéis Até o Padre Paulo Ricardo curte O Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis Senhores, esta é a noite que transformará Gotham pra sempre A noite em que ela se torna a Terra Não se escuta ali, vamos Não parará o fracasso de Batman O monumento ao Pedro Muito além disso, estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma escuta O que foi que é que é que é que é que é a noite? Eu não sei Subi o meu domínio Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura Eu não sei o que é 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 o Batman Senhores, esta é a noite que transformará Gotham para sempre. A noite em que ela se torna a terra dos mundos. Quê? Por aqui, venham pra cá! O parado, a caça de Pratma. Monumento ao medo. Muito além disso, estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma esposa. Aqui na voz, se concentra em olho nos pontos negros. ... da América, sob o meu domínio. Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura. Quando eu lhe parar, eu posso pensar em impedir a explosão. Como estão as coisas por aí? Também dá alguma coisa? Nada! Aqui também não! O mesmo aqui. Beleza, tenta de pegar no choro. Ele está aqui em outro lugar. Oi! Calma, vicião! Não tem que ser uma ação! Caramba! Sobeu! Está usando fumaça! Ele passou! É, seus filha da puta, vocês vão se fuder comigo, viu? Emergência, o alcance da explosão está em 37 quilômetros de subida. A gente não pode fazer nada aqui, espalhe e encombre ele. Estão perdidos, todo mundo trabalhando e procurando. Ele está ali, ele está subindo, atrás dele! Olha para mim enquanto morre, Batman. Olha para mim! Tomei um tirinho, fui de vala. Senhores, esta é a noite que transformará Gotham para sempre. A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos, um símbolo desamparado do fracasso nas práticas. Monumento ao Pedro. Muito além disso, estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão que deixará toda a costa leste da América sob o meu domínio. Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a Câmara de Mistura. Quando eu imparar, eu posso pensar em impedir a explosão. Como estão? Pode ir lá, pode ir lá! Não para fora! Globo cheio! Emergência, o alcance da explosão está em 37 quilômetros de subida. Eu tenho vontade de ir lá, Paty, por esse lugar para... Ah, please murder me. Não use a motel atrás dele! Oh! Preciso lembra-los de que estamos com o tempo contado aqui. Gotham vai pagar, porque o seu salvador deixou-me em casa. Eu não queria que terminasse assim, Batman. Esperava que você fosse... Oh, partezinha chata, hein, mano? Eu quero que a audiência vá para a puta que pariu. É a noite que transformará Gotham para sempre. A noite que ela se torna a terra dos pesadelos. Um símbolo desamparado do fracasso de Batman. Um monumento ao medo. Muito além disso. Estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão... que deixará toda a costa leste da América sob o meu domínio. Tente impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura. Quando eu limpar a área, eu posso pensar em impedir a explosão. passou por toda a câmara de mistura. Foi o exemplo dos pesados do fode. Agora vem Conservative! Ai que mago difícil Acabou herói Adeus Senhores, esta é a noite que transformará Gotham para sempre A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos Um símbolo desaparecido do fracasso da paz Um monumento ao medo Muito além disso Estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão Que deixará toda a costa leste da América Sob o meu domínio Não era isso que eu queria fazer não Tenho que impedir que os produtos clínicos sejam levados para a câmara de mistura Quando eu me parar eu posso pensar em impedir a explosão Tudo muito quieto Influação Não estou vendo ele Ele está camuflado Não consigo visualizar o alvo Vamos ficar bem se continuamos trabalhando juntos Ele está ali Vai 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 Cara É uma parada que eu não estou entendendo Alvo perdido Se espalhe Vou olhar se alguém se machucou Deixa o cara Não podemos dar bobeira Por aqui Por aqui Aqui está mais um Mas é a gente carregada Emergência Emergência O alcance da explosão está em 37 quilômetros de subindo Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui Gotham vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo Cadê o favor? O que? O que? O fluxo de substâncias químicas parou E isso só pode significar que você está aqui Batman Estava ansioso para ver você de novo Sei que você está por aí A porta Sabe né Sabe né Essa filha da puta Você está ainda mais assustado que eu esperava Sabe onde me encontrar Batman Estarei esperando Dura que eu não sei não Venha pra mim Batman Do que você tem medo? Eu esperei por isso A sombra do filho da puta ali Achei que eu tenho que pegar meu batimóvel Eu só entro pela porta ali Achei que teria coragem pra me confrontar Tá muito esquisito isso aqui não? Você realmente acha que ganhou O medo te deixa previsível Eu tenho controle total Como eu posso? Deixe ligar Me deixe ir Ou ela morre O que você está falando? Bárbara Gordon Encontrou o cara? Saia daí Agora Relaxa Ninguém sabe Que eu estou aqui Aí o Fátima O louco Fátima Alfred Ouvi o que aquele maníaco lhe disse Senhor Veio tentando contato com a senhora Mas infelizmente sem sucesso Continuem Preparando a gente neutralizador O que está fazendo? É tarde demais O senhor não pode impedi-la Eu sei Não estou tentando impedir nada Mas posso reduzir o alcance da explosão E o que acontecerá com o senhor? Não importa Encontre a Alfred Agente neutralizador posicionado Milões do Batman são engenhosos Coitado Coitado de louco Cilindros de metal são muito voláteis Tenho que movê-los bem lentamente Com cuidado Senhor Peço encarecidamente para recuar agora O senhor morrerá se for atingido pela explosão Caralho Não tem outro jeito Alfred Sempre existe uma maneira Que não pode lutar contra o medo Eu balancei o mouse para o lado Pronto Fudeu Que porra é essa Foi uma balançadinha De mouse Fudeu tudo Caralho Agente neutralizador O que está fazendo? É tarde demais O senhor não pode impedi-la Eu sei Não estou tentando impedir nada Mas posso reduzir o alcance da explosão E o que acontecerá com o senhor? Não importa Encontre a Alfred Agente neutralizador Agente neutralizador Tem que tirar devagarzinho 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 Que jeito tem Devagarzinho Cilindros Cilindros de metal São muito voláteis Tenho que movê-los Bem lentamente Com cuidado Senhor Peço encarecidamente Para recuar agora O senhor morrerá Se for atingido pela explosão Não tem outro jeito Alfred Sempre existe uma maneira Senhor Por favor Oh louco Eu estou me sentindo um idiota Oh louco Mas vai ver o tamanho disso aqui Caralho Olha Olha Tenho que tomar mais cuidado Devagarzinho Tem essa ainda Não tão rápido Oh Oh Tomei no cu Oh louco Nossa Que jeito Que que é isso Olha lá Vai demorar dois séculos Que isso Você não conseguiu me impedir Batman Agora Gotham Ruirá Preparando a gente Neutralizador O que está fazendo? É tarde demais O senhor não pode impedi-la Eu sei Não estou tentando impedir nada Mas posso reduzir o alcance da explosão E o que acontecerá com o senhor? Não importa Encontre a Alfred Agente neutralizador Posicionado Cara Vou ter que fazer isso Quatro vezes Cilindros de metal São muito voláteis Tenho que movê-los Bem lentamente Com cuidado Senhor Peço encarecidamente Para recuar agora O senhor morrerá Se for atingido Pela explosão Não tem outro jeito Alfre Sempre existe uma maneira Senhor Por favor Senhor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, irmão, isso aqui é muito... Rapaz, é uma das coisas mais chatas que eu já fiz na vida, isso aqui. Não existe um negócio desse, mano. Olha lá, cara. Nossa, senhora. Que nojo, mano. Agente neutralizador implantado. É só um, né? A explosão diminuiu 25%. 25%. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fátima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto